Meus amigos da web, um grande abraço. O tema desse vídeo de hoje é o seguinte, porque o show do Apolinho agora só tem uma hora de duração. Então nesse vídeo que vai ser bem curto, bem rápido, eu quero falar a respeito desse assunto aqui. Eu estou vendo aqui um vídeo, estava vendo um vídeo, show do Apolinho, o último programa com duas horas de duração e foi no dia 15 de dezembro do ano de 2023. Então é o seguinte, nesse programa aqui, que eu estava assistindo agora há pouco, o próprio Apolinho fala que o programa ficou mais curto devido a nova grade de programação, porque nessa nova grade de programação da Rádio Tupi agora, tem o programa A Voz do Povo, que vai das 17h até as 18h. Se eu não estiver enganado, esse programa é apresentado pelo filho do saudoso Wagner Montes. Se eu não estiver enganado, de repente eu estou enganado também. Mas então é o seguinte, o Apolinho, inclusive no final desse vídeo eu quero deixar o áudio do Apolinho falando por que o programa dele vai ser mais curto. Apenas uma hora ele fala porque é a nova grade de programação. Agora vamos conversar nós dois aqui. Você acha que se o Pelé estivesse no auge da sua forma física, da sua inteligência, ele ia jogar só um tempo de jogo? eles iam colocá-lo no banco no segundo tempo para poder colocar outro jogador. Você acha que se o Zico estivesse no auge da sua forma física, do seu preparo físico, eles iam colocar outro no lugar do Zico no segundo tempo? É claro que não. O Apolinho, ele já está doente, ele está com câncer no fígado, você observa que ele já está conversando muito ofegante. Então eu acredito, isso é um pensamento meu, eu acredito que a Rato Tupi diminuiu o programa do Apolinho um pouco também devido que ele está doente. Ele fala também aí, se você assistir esse programa dele, que foi o último, o último show do Apolinho aqui, com duas horas de duração, que foi o dia 15 de dezembro do ano 2023. Nessa gravação aqui ele fala o seguinte, fala que ele queria viajar no final do ano para Orlando, mas foi vetado pelo médico, então ele já está doente, já está um jogador no final de carreira, mas eu estou aqui torcendo para que ele possa se curar dessa doença que ele tem aí e seguir aí a sua trilha, o seu caminho, que ele é um baita comentarista, apresentador do rádio, tá certo? Então essa é a minha opinião. E agora no final do vídeo, nós vamos deixar um áudio aqui do próprio Apolinho falando, porque o programa show do Apolinho agora só tem uma hora de duração. Um grande abraço. Antes, porém, é o seguinte, se você ainda não é membro aqui do meu canal, você sabia que pagando menos de 10 reais por mês, você já começa a ter alguma regalia, por exemplo, temos vídeos aqui programados para que daqui a sete dias os membros do meu canal já podem assistir esses vídeos que vão se tornar público depois. E você se tornando membro, você que gosta de mim, gosta do meu canal, do meu trabalho, você vai ajudar esse canal a melhorar. Então torne-se membro aqui do meu canal. Então um grande abraço e agora vamos escutar a fala do Apolinho falando, porque o show do Apolinho agora só tem uma hora de duração. Rádio Tupi Show aqui na Tupi, show do Apolinho Vem aqui o show do Apolinho de hoje, vem aí o Radar Tupi, apresentação de Edilson Silva, estaremos juntos logo mais na palinha do Apolinho, no giro esportivo e amanhã em Geraldino Zecbalto, no show do Roberto Canazio. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Olha, a partir de segunda-feira, o programa começa às dezoito horas, dezoito às dezenove, na nova grade de programação da Tupi. Avisa todo mundo aí, que é toda a galera junta, uma horinha juntinhos aqui, apertadinho, juntinho, abraçadinhos. Obrigado pelo carinho de hoje e de sempre. Tchau, turma! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí